Fala galera, tudo bem com vocês? Atleta Edgar Souza para mais um vídeo sobre política na Esfera Municipal e vocês devem ter notado que eu dei uma assumida no vídeo anterior que eu fiz de política, a qual eu fui em algumas sessões da Câmara eu vou até deixar no izinho aqui, em algum lugar desse vídeo aqui, que estava difícil gravar devido à falta de tecnologia do meu celular então estava meio complicado gravar conteúdo, mas as coisas mudaram e estou aqui com essa tecnologia de ponta eu estou falando com vocês e eu ando do outro lado lá, isso aqui é próprio do meu celular, não é programa não porque assim eu consigo falar, mas baseado em fatos então estou de volta ao cenário, só não vou estar podendo comparecer nas sessões de forma presencial por enquanto por motivos profissionais, mas eu estou acompanhando aí a nossa salada política que virou um escárnio aqui na nossa cidade de Itatiai então eu resolvi criar um quadro aqui que eu vou chamar de Café Nau Com, é aí com a personalidade por que Edgar você vai fazer um quadro desse e qual é o objetivo? o objetivo é fazer uma análise, você deve estar vendo aí no inverso da Câmara a cara aí dos nossos digníssimos e ilustres vereadores e eu vou fazer um ranking aqui baseado na produção parlamentar deles, no trabalho parlamentar deles e não em achismos, então aqui eu sou livre para opinar eu sei que vai vir os defensores e levar para o lado pessoal mas eu quero aqui estar tecendo as críticas necessárias que político tem que ser cobrado, democracia não é concórdia é justamente a boa administração da discórdia então o meu objetivo desse quadro é apontar as críticas e mostrar os pontos por tiro, se é que tem, de cada um desses vereadores e fazer um ranking das suas atividades parlamentares aqueles que apresentou mais projeto de lei aqueles que fizeram mais indicação, mais requerimento e ver se as suas ideias batem na prática na hora da votação então a bola da vez para inaugurar esse quadro espero estar no gabinete deles para ouvir a versão deles a respeito das críticas que eu vou tecer aqui por isso eu vou nomear Café Nau Com e depois eu vou contar porquê, no final do vídeo, fica até o final do vídeo porquê Café na Graal então eu preciso que você fique até o final do vídeo eu preciso que você dá um like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais porque hoje nós vamos falar de algumas das atividades do parlamentar Bruno Diniz então curte a vinheta e vem comigo ao meu ver, não tem nada assim que eu amo nossa, nossa cidade, é incrível e nós temos a remadação para isso então eu peço caricidamente porque a partir de agora independente do prefeito que nós elegemos ninguém aqui vai vacalhar o trabalho do prefeito quem é prazo porque nós vamos estar aqui expondo um pouco dos senhores se a gente perceber que os senhores estão vagalhando o trabalho do prefeito pessoal, vou começar pelo Bruno Diniz por questão do próprio site da câmera aqui então Bruno, Christian, Dudu e assim por diante mas vai ser de todos, todos então começando pelo Bruno Diniz vamos aí primeiramente ver um pouquinho da biografia dele Bruno Diniz, pra quem não sabe, é filho do João Diniz que por algumas vezes atuou aí como vereador mesmo que de forma interina devido a algumas coisas que andaram acontecendo na política às vezes o suplente assume porque o titular foi assumir uma secretaria e etc então ele é filho do João Diniz conhecido aí como Joãozinho despachante um cara aí formado em contabilidade, se não me engano e irmão também do secretário Tiago Diniz que ocupou, nem sei se ocupa ainda o cargo de secretário de administração mas ocupou durante muitos anos na gestão aí do 20 então vamos conhecer um pouquinho mais aí do Bruno Diniz foi o vereador com o maior número de votos teve 964 votos se eu não me engano é a maior votação aí da história de vereadores e é o primeiro mandato dele então aqui na biografia dele ele fala o seu local de nascimento mas o que me chamou aqui na atenção é que temos um vereador do Campo Alegre que é o meu bairro e um cara formado ou seja, onde a gente espera mais é um cara que tem uma cognição melhor uma oratória melhor uma síntese melhor pra quem não sabe, tem um cursinho de oratória aí no meu canal basta aí você ir no meu perfil aí que você vai encontrar então é um cara que a gente espera mais do que os demais porque tem estudo então ele é formado em sistema de informação e especialista em gestão de projetos atuou por 15 anos na indústria iniciou carreira profissional no comércio da cidade estagião informática na INB depois foi contratado foi trabalhar na Volkswagen como operador logístico atuou como assistente, analista e nos últimos 7 anos como coordenador de tecnologia de informação e qualidade então o Bruno Diniz é um cara que burro ele não é leigo não é pode até não entender das atividades legislativas normal né como se estivesse começando de novo no emprego mas é um cara que se adaptaria a qualquer sistema de informatização é um cara que dá pra cobrar até mais que os demais não só pela sua votação expressiva mas pela sua formação acadêmica ele também foi pré-candidato a prefeito uma oportunidade ainda nessa nossa salada política aí então este daí é a biografia de Bruno Diniz um cara que eu conheço assim de pouco contato gentil sempre fala quando é perguntado então eu vou até o gabinete dele pra ver se ele vai me receber e ver se é isso mesmo e por que eu vou no gabinete dele? vou estar fazendo um ranking aqui e irei em todos os gabinetes pra falar ou com o próprio ou com algum assessor então eu vou fazer avaliação através disso aqui atividade parlamentar então você que é gado que vê aqui no meu canal só pela foto minha e do Bruno Diniz aí na capa do vídeo já pensa pra você sair fora daqui porque aqui eu vou estar usando os argumentos mais técnicos analisando a atividade do parlamentar e não da sua vida então e vou fazer um ranking à medida que que eu for analisando aí os nossos vereadores então tá aqui ó o que que tem como atividade parlamentar indicação total apresentado 77 total aprovado 77 lembrando que isso não quer dizer necessariamente que todas as indicações foram atendidas projetos de lei ordinária total apresentado 10 total aprovado 9 requerimento 1 total aprovado 1 aí tem aqui também como ferramenta de avaliação processos relatados e participação em comissões então eu vou focar aqui no principal um dos principais pra mim que é projetos de lei então pessoal um instrumento de avaliação pra mim vai ser baseado em fatos e vou estar indo lá em cada um deles pra discorrer melhor sobre as coisas que eu vou falar então eu a princípio pretendo toda segunda-feira lançar um vídeo nesse formato pra vocês e aí a gente vai aprendendo junto as atividades dos parlamentares e cobrar em cima do que eles colocam principalmente nas suas promessas de campanha então começando aí pelo Bruno Diniz eu vou ler aqui por cima só o título de algum dos seus projetos que inclusive são bons só que eles foram aprovados esses projetos aqui de 10 projetos de lei ordinária que o Bruno apresentou 9 foram aprovados e 1 não só que assim eu entrei no site da prefeitura e não consigo ver se a lei foi sancionada então essas e outras dúvidas é que eu quero tirar no gabinete de cada um desses senhores por isso que eu nomeei esse quadro aqui como Café Nagral com Bruno Diniz e assim sucessivamente com outros vereadores então pessoal vou falar aqui alguns aqui o vídeo não ficar longo eu lógico que vou selecionar um ou outro e lá no bate-papo a gente fala mais sobre os outros ele criou aqui um projeto de lei que isenta a taxa de inscrição em concursos públicos municipais para doadores de sangue pô bacana Bruno muito bom eu sou doador de sangue agora em dezembro vou doar pela quarta vez só nesse ano então quando tiver concurso público evidente que eu vou querer participar e vou utilizar dessa lei aí mas eu preciso saber se ela foi sancionada se alguém souber em qual aba qual título qual parte do site da prefeitura que a gente vê as leis eu não vou baixar decreto por decreto lá para ver se foi sancionado ou não então parabéns aí Bruno esse projeto de lei outro aqui publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas porque aqui a gente nunca sabe você precisa fazer um raio-x um exame simples básico que é feito na hora e na maior parte das vezes o raio-x está quebrado eu só toco a voz um pouquinho rouca que eu estou ouvindo de uma gripe aí desculpa mas acho que dá para entender então assim ótima bola dentro aí do do Bruno Diniz nesse sentido aí de fazer uma lista através da internet onde as pessoas podem consultar à sua vez então interessante até para não burlar que as pessoas usam da sua amizade das suas influências para furar fila nessas coisas aí então se foi sancionada Bruno parabéns bola dentro acho que você vai se sair bem não sei não mas vamos lá esse terceiro projeto aqui acho que é onde eu vou ficar mais tempo que é um que chamou muito a minha atenção é o projeto de lei número 048 barra 2 2021 e eu já abri aqui e aqui pessoal eu vou basear em cima do que o próprio Bruno Diniz falou na sessão e em cima do próprio documento dele pessoal aqui esse projeto de lei Bruno Diniz podem ver aí como eu falei eu vou falar sempre baseado em fatos o gabinete do vereador Bruno Diniz está no site oficial da câmara essas informações ele faz um projeto de lei aqui aonde a emenda fala dispõe sobre a obrigatoriedade de que todas as secretarias superintendências e diretorias municipais enviem resposta aos vereadores quanto aos ofícios indicações e requerimentos lhes enviado então isso daqui pra mim me chamou atenção e aqui aqui é o artigo 1 se torna de caráter obrigatório então se vocês são vereadores eu quero ver se essa lista está sendo cumprida se ela foi sancionada se torna obrigatório que todas as secretarias blá 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 ao envio desse ofício requerimento na câmara municipal de Itatiaia as respostas para essas indicações requerimentos enviadas pelos vereadores no artigo 2º as referidas respostas quanto às solicitações sugestões e indicações devem ser feitas em todos os ofícios e requerimentos enviados ao secretário e diretores municipais sejam essas respostas de caráter positivo ou negativo artigo 3º quanto às respostas casualmente negativa deve-se detalhar a justificativa as referidas respostas devem ser enviadas à secretaria da câmara municipal no prazo máximo de 20 dias após ser protocolada na principal de Itatiaia os atos regulamentares e previsões de sanções ao descumprimento dessa lei serão editados por ato próprio do chefe do poder executivo no prazo de 30 dias na data de sua publicação vereador Bruno Diniz justificativa justificativa do próprio Bruno Diniz presta atenção é do conhecimento de todos que diversos ofícios e requerimentos são enviados frequentemente às diversas secretarias e diretorias do poder executivo sabendo que na maioria das vezes os vereadores não são respondidos formalmente quanto às suas demandas e que pede-se aprovação para o presente projeto de lei irrelevante e de grande utilidade que o poder executivo municipal obtenha respostas quanto às solicitações enviadas sejam essas respostas de caráter de aprovação ou reprovação deste modo a aprovação deste projeto será de grande benefício tanto aos solicitantes das demandas quanto à própria população que assim terá resposta quanto aos seus pedidos repito é tão importante como para quem pede essa demanda quanto à própria população que assim terá respostas quanto aos seus pedidos é importante que o vereador autor do ofício indicação ou requerimento tenha em seu gabinete um documento de resposta quanto aos pedidos realizados tanto para controle administrativo quanto para apresentar a população que possa vir a cobrar sobre a demanda solicitada diante do exposto espera contar com a colaboração dos demais para aprovação dessa presente lei essa lei foi aprovada pelo legislativo porém não sei se ela foi sancionada então aqui me diz que Bruno Diniz é a favor da transparência das coisas públicas agora eu vou focar o vídeo aqui só em mim que eu quero olhar dentro dos teus olhos bom pessoal espero que vocês tenham gostado da minha tecnologia de ponta então vocês viram aqui que eu estou baseado nas atividades parlamentares de cada vereador que eu vou estar falando aqui não da vida pessoal deles eu quero que vocês foda cada um com a sua vida pessoal cada um tem as suas escolhas cada um tem as suas coisas então eu estou aqui focado no mandato de cada um e aprendendo e levando informação ao público bom segundo o que eu acabei de relatar baseado nesse projeto de lei que eu ainda não tenho certeza se foi sancionado é um projeto muito bom eu acho que até aqui o melhor que eu vi aqui do Bruno Diniz mas algo me chamou a atenção por isso que é importante nós sempre estar acompanhando as sessões na Câmara eu estive lá um pouco tempo atrás cerca de um mês e meio atrás inclusive eu pedi aqui eu fiz um documento requerimento oficial para falar no plenário que eu carimbava e assinado pela diretoria da Câmara da Secretaria e esperava por aprovação do presidente da Câmara que já é tanto que eu nem sei mais quem quer quem lá e por motivos profissionais eu não tenho podido não pude estar nessas últimas sessões onde o parquinho está pegando fogo bom nas últimas que eu tive eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem o requerimento de número de 57 e 58 de um colega dele a do dele colega deles que eles são colegas do Joel de Mello Joel do ator ele faz um requerimento onde ele solicita um esclarecimento maior onde ele possa ter o acesso total aos contratos da empresa da variação de rua de limpeza e alguma outra se eu não me engano do transporte se eu não me engano qual o contrato de qual a empresa mas eu estou me apegando no fato de querer esclarecimento sobre o contrato então ele levou esse requerimento para ser votado de número 47, 48 ou 57, 58 nessa sessão de um mês atrás vou estar deixando o vídeo aqui e por incrível que pareça esse requerimento foi recusado ali mesmo pelos vereadores então se o Bruno Diniz que votou contra e na época a justificativa dele foi que eu só não tenho recorte aqui do Bruno Diniz votando não mas ele votou não com as palavras deles aqui em vídeo porque naquele dia por incrível que pareça eu falo isso num vídeo simplesmente a votação saiu do ar e aí eu levanto a suspeita a suspeita de manipulação do pessoal de mídia suspeita de manipulação do pessoal de mídia em favor da boa imagem dos vereadores principalmente no caso de situação do governo então eu não tenho aqui mas eu vou estar lá no gabinete do Bruno ele vai confirmar que votou não e vai falar de novo porque ele votou não aquele requerimento sendo que ele cria uma própria lei onde ele exige das secretarias das diretorias do executivo uma obrigatoriedade de resposta então eu começo eu mesmo fiquei muito curioso inclusive eu fiz esse pedido aqui para usar o plenário o microfone da câmera para fazer essas e outras perguntas mas que tantos senhores tem medo de revelar nesses contratos sendo que talvez a principal função do vereador seja fiscalizar e porque quando eu olho ali para cada um de vocês eu vou expor isso sobre os requerimentos de pedido de investigação não de fiscalização praticamente não tem tem bastante indicações muitas leis que vocês sabem que não vão dar em nada muitas leis sem efetividade umas leis só com a gente linguiça que eu vou estar mostrando e falando sobre isso e indo até vocês para perguntar o porquê e o objetivo e na prática o porquê dessas leis não respeitando as demandas do município como educação saúde etc então nessa votação específica a qual eu estou me referindo Bruno Diniz votou não e o argumento que ele usou naqueles dois requerimentos era que o Joel não foi claro o que exatamente ele queria ter esclarecimento e até o Christian comentou assim falou olha o contrato está lá está lá para download na prefeitura e realmente está só que assim se um vereador pede o requerimento e o Christian ainda meteu a marra lá mas aqui o foco não o Christian vai chegar a vez dele o foco aqui é o Bruno Diniz mas o Christian vale um parênteses aqui me deu a marra e falou se quiser eu imprime e trago aqui para vocês se vocês querem para encher o saco não usando exatamente esse sistema se vocês querem dar trabalho para o pessoal da secretaria para encher nessa papelada se quiser eu trago aqui e acabou que não trouxe só bogó então o que que tem por trás desses contratos que vocês recusaram vocês deram uma negativa no projeto de lei principalmente o senhor Bruno Diniz que criou um projeto de lei que aparentemente parece que ele é a favor da transparência das contas públicas mas por ser um aliado da base do governo por que votou não? então essa é a pergunta que eu quero fazer para o Bruno Diniz essa e outras para poder fazer uma avaliação do seu mandato para o Bruno Diniz porque preparado você é tanto você também não é então eu quero saber esse e mais outros detalhes falar também desses outros projetos que você fez aí que ao meu ver parece ser muito bom e fazer uma avaliação do mandato então eu sugiro a população que façam isso também acompanha as sessões quem pode faça comentários não importa com esse negócio de cancelamento não quem quiser quem tem que cancelar pode cancelar mas eu estou me baseando em documentos em verdade o meu compromisso é com a verdade e em cobrar políticos e não ficar massageando o grego e ficar passando pano para político não político está aí para ser cobrado e criticado porque político bom é aquele que é odiado porque quando ele é odiado ele precisa fazer para acontecer agora aquele que é idolatrado aí que ele aproveita para fazer o que ele quer então fica aqui o meu vídeo hoje ficou a minha dúvida contra o objetivo contra a teoria dessa lei do Bruno Diniz com a prática de ter votado não o Bruno Diniz votou não então não faz sentido elaborar uma lei a qual ele obriga a executiva a prestar conta mas aí quando um colega vereador pede para fiscalizar o contato vota não então Bruno Diniz ajuda aí então em breve eu vou estar te procurando aí para a gente falar sobre isso e outras coisas vou fazer o ranking aqui dos nossos políticos vereadores me baseando nas suas atividades parlamentares então quem ficou aqui até o vídeo até o final do vídeo eu peço que deixe o seu like esse vídeo nas redes sociais que vai ter muito vídeo pela frente aí sobre política e agora para finalizar eu vou contar o porquê do Café na Graal vai ser o nome desse quadro um abraço fica até o fim e você vai ficar tchau